Música Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre a economia solidária, um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver. Nos últimos anos o modelo vem se apresentando como alternativa inovadora de geração de emprego e renda com inclusão social. Aqui no estúdio recebemos Paul Singer, secretário nacional de economia solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Olá secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço pelo convite, obrigado. Bom, um jeito diferente de produzir, de vender, de comprar, de trocar, como é que a economia solidária funciona na prática? Ela funciona em empreendimentos que são em geral cooperativas, não necessariamente, é o preferencial. É que a cooperativa é propriedade dos que trabalham, não há capitalistas, não há capital. Não há patrão. Não há patrão e a característica fundamental, ninguém obedece porque ninguém manda. Agora, de onde é que surgiu esse movimento e como é que ele chegou aqui no Brasil? Ele surgiu da iniciativa de cerca de 30 operários em 1844, na Inglaterra, numa cidade industrial lá, que fizeram greve e perderam a greve e perderam os empregos. Então, eles, enfim, obtiveram uma doação do sindicato deles de um saco de farinha e com ele eles criaram a primeira cooperativa. Ela é considerada hoje a mãe de todas as cooperativas. Porque os princípios do cooperativismo, hoje, são exatamente aqueles que eles em 1844 adotaram. Quais são esses princípios? A porta aberta significa que qualquer pessoa que pertence a uma cooperativa pode sair, quando desejar, sair com capital. As pessoas participam com o capital. Então, ela sai em condições, naturalmente, de não acabar com a cooperativa, mas sai. E é porta aberta para pessoas que precisam o tempo todo. Esse é um princípio do cooperativismo. É o tal da solidariedade. E como é que esse movimento chegou aqui no Brasil? Ela chegou no Brasil quando nós estávamos numa situação semelhante a que nós estamos hoje. Foi depois do segundo choque do petróleo, 1981, ainda no regime militar, em que, depois de dois choques do petróleo, os países importadores de petróleo pagaram cinco vezes mais pelo petróleo e só puderam se endividar. Não tinha dinheiro para comprar esse petróleo. E, desde então, nós sabemos que o petróleo não tem substituto. Nenhum dos países que usa petróleo como combustível para tudo, e o Brasil é um deles, não pode abrir mão do petróleo, senão a sociedade para. Então, o Brasil teve um bilhão de dólares de dívida naquela época. E não tinha como pagar, porque precisava pagar em dólares, em petrodólares. E não tínhamos esse dinheiro. Era a regime militar ainda e o governo resolveu entrar em austeridade, muito semelhante ao que está acontecendo hoje. Isso levou a uma quebra de muitas empresas, porque o consumo caiu muito, o governo deixou de fazer obras e tudo mais, reduziu praticamente nada os seus gastos, e, consequentemente, surgiu um desemprego bastante grande. E quem salvou a situação naquela ocasião foi a Caritas, que é o braço da igreja para assistência social, até hoje. A Caritas brasileira obtive recursos das Caritas dos outros países, principalmente da Alemanha. Lá ela tem o nome de Miserior, mas também dos Estados Unidos, Inglaterra. E com esse dinheiro, a Caritas começou a organizar os desempregados em cooperativas. Ninguém sabia, a mídia não notou coisa nenhuma. Eu obtive um convite da Caritas para visitar uma cooperativa dessas. E eu fui visitar e saí encantado, porque aquelas pessoas tinham sido desempregadas e estavam trabalhando e ganhando a vida, em conjunto. E no cooperativismo não há diferença nenhuma. Quer dizer, todos que participam têm os mesmos direitos e de participar das decisões, é o que nós chamamos de autogestão. Trazendo para os dias atuais, em que estágio, enfim, como evoluiu a economia solidária no Brasil hoje? Ela está evoluindo, eu diria, principalmente a partir da presidenta Dilma, porque ela trouxe consigo, quando assumiu a presidência, um programa muito importante chamado Brasil Sem Miséria. Ou seja, o programa de erradicar até o fim de 2014, que já passou, totalmente a miséria, vamos dizer, pior. E nós fizemos, nós da economia solidária, fizemos questão de participar disso. Mesmo porque é essa a nossa vocação, trabalhar com os mais precisos. E fomos contemplados, ou seja, incluímos, nós fomos incluídos no processo de formação. O programa já terminou, mas não inteiramente, mas realmente reduzimos em mais de 50% a miséria mais profunda em nosso país. O Brasil tem boas experiências nessa área da economia solidária? Eu diria que sim, e são modelários no mundo inteiro. Por exemplo? Nós somos vistos... Um exemplo recente meu, eu estive em Berlim, num vasto congresso de economia solidária, com mil pessoas, e me convidaram para expor o que nós estamos fazendo. E lá fui eu, com mais dois brasileiros, e houve uma sessão que eles chamaram Aprender com o Sul. Eu observei de que agora a juventude europeia está criando coisas análogas à economia solidária. Muitas vezes com nomes parecidos, mas não exatamente iguais. Mas a essência é a mesma, né? A essência é a mesma. Uma delas que eu conheci lá, chama-se a economia do bem-estar. Ela está em 40 países diferentes, principalmente europeus. Espanha, Áustria, Alemanha, Suíça, eu não vou colocar a lista inteira, que é muita coisa. Bom, que segmentos são mais beneficiados com a economia solidária? O que a gente pode citar como exemplo? Por exemplo, a agricultura familiar, o artesanato, o que mais se dá bem, se encaixa dentro desse conceito da economia solidária? Eu diria que são os setores que adotam o cooperativismo. O cooperativismo agrícola é muito grande em todos os países. Estados Unidos, que é fundamentalmente um país capitalista, a agricultura é toda cooperativa. O Canadá é a mesma coisa. E os países escandinavos, eu não vou me estender mais, mas a situação do Brasil, os nossos agricultores familiares são membros de cooperativas, que é uma lógica, não é meramente imitação. É porque são pessoas relativamente pobres, mas que ao trabalhar juntos e se ajudar mutuamente, conseguem avançar, avançar bem até. A agricultura brasileira é boa e o cooperativismo agrícola é muito bom, mas também os artesãos. Nós temos artesãs maravilhosos no Brasil, principalmente no Nordeste, que bordam, que esculpem, que fazem brinquedos e enfeites. Eu tenho ficado maravilhado. Como secretário, eu costumo visitar as feiras de economia solidária. E eu realmente me encanto a beleza. O talento, né? O talento, isso mesmo. Bom, quantos empreendimentos solidários existem hoje no Brasil e o que eles representam para a nossa economia? Eu não tenho um número exato porque eles vêm e vão. Agora, houve ainda em 2010 um levantamento, o que nós chamamos de mapeamento, que trouxe um número aproximado de 30 mil empreendimentos e cerca de 3 milhões de pessoas que atuam nesses empreendimentos. O Brasil tem vocação para a economia solidária? Na minha opinião, muita. Inclusive porque quando nós criamos a economia solidária, lá por volta dos anos 80, nós obtivemos um grande apoio da sociedade civil. A igreja, nisso se fala, que é extremamente importante no Brasil e nos deu até o exemplo de como fazer. Mas além disso, tivemos o apoio de sindicatos e tivemos o apoio das universidades. Hoje tem 110 universidades que têm incubadoras de cooperativas populares. Isso é parte da economia solidária. Que tipo de suporte o governo dá a esse tema? Enfim, foi lançado recentemente o primeiro plano nacional de economia solidária. O que ele prevê? O plano é um plano amplo e ele procura superar os pontos fracos da economia solidária, que são três. O primeiro deles é acesso ao capital. Gente pobre, os bancos normais, os bancos comerciais, não tem o menor interesse de atender porque só dá prejuízo para eles. Não estou criticando, no lugar deles faria o mesmo. Mas isso significa que gente pobre, se precisar de empréstimo, não vai conseguir. A não ser com o pai e a mãe, mas não com os bancos. E nós estamos criando, por causa disso mesmo, o que nós chamamos de economia solidária. E o ponto forte da economia solidária, não é o único, mas é o forte, são os bancos comunitários. Nós temos hoje no Brasil 107 bancos comunitários, que são geralmente com municípios, com apoio da prefeitura, mas que pertencem à comunidade local. É eles que fazem a autogestão como se fosse uma cooperativa. E o que eu gostaria de dizer aos ouvintes é que eles têm várias linhas de crédito. E uma linha que me parece bem característica da economia solidária é chamada de linha solidária. E quem decide se a pessoa recebe ou não são grupos de mulheres, são comissões em que geralmente são mulheres. Quem é que pede? São pessoas que estão numa situação de emergência. Tem uma pessoa doente e eles não têm dinheiro para internar. Ou então alguém sofreu um acidente. Enfim, situações meio trágicas em que as pessoas não têm como. Aí a cooperativa dá o empréstimo necessário sem se preocupar se isso houvesse devolvido. Bom, para a gente encerrar a nossa entrevista, quais são os desafios do Brasil nessa área? Eu diria que o desafio é basicamente superar essa dificuldade de acesso à capital. Em segundo lugar, o desafio de vender o que nós produzimos, o que a economia solidária produz. Por quê? Porque no mercado, o mercado é grande, há muitos concorrentes, é preciso muito dinheiro. Se gasta enorme quantidade em propaganda comercial. Nós não gastamos, não temos recursos para isso. Nós estamos tendo já o apoio dos maristas, que trabalham conosco desde a criação da Secretaria de 2003, e são especialistas em comercialização. e têm nos dado um apoio preciosíssimo. E estamos vendendo bem ou mal, mas estamos vendendo. A outra dificuldade grande que nós temos é o conhecimento. As pessoas da economia solidária têm pouca escolaridade. Tem que qualificar, né? Tem que qualificar, se Deus quiser, mas aí dependemos do Ministério da Educação e coisas por aí. Mas isso é um dos pontos fracos que provavelmente o programa procura resolver. São três. Acesso ao capital, acesso ao mercado, acesso ao conhecimento. Tá certo então. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Eu agradeço pelo meu lado, gostei da oportunidade e espero que a gente possa te pedir. Sempre bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.